Música A água que estava dentro, a gente não queria despegar, então a gente não pegou a água que estava dentro. Não me sufre, não me sufre. Máquina doida, ela é, ela querida. 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 Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Máquina doida, ela é, ela querida. Máquina doida, ela é, ela querida. Máquina doida, 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 ela querida.